Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria ter você aqui no meu site, ivansaraivaset.com. Aqui você encontra muitas coisas, aliás, você encontra tudo aqui dentro. Veja, aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar já os símbolos das minhas redes sociais. Você clicando ali, já cai direto no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, tá bom? Então, outra coisa muito importante é que você encontra aqui o meu curso online 100% Educação à Distância. Esse meu primeiro curso é sobre como falar em público. Isso é aberto a todas as pessoas de todas as áreas profissionais. Então, eu não sei qual é a sua necessidade, se você precisa apresentar relatórios, fazer palestras, falar nas câmeras, na internet. Não sei se você precisa aprender a pregar, mas a ideia é que eu pegue você pela mão e dê mentoria individualizada, além de todo o curso. Você clica aqui e você vai entendendo um pouquinho mais, um pouquinho melhor, como funciona. E aqui também existem livros que eu vou escrevendo no decorrer do tempo, que você pode também adquirir. E cada vez que você participa do meu ministério, replicando vídeos, encaminhando, mostrando para as pessoas os vídeos que eu faço, você está me ajudando muito no meu ministério. E quando você também faz um curso desse comigo, além do seu crescimento, você está apoiando e me ajudando muito no meu ministério, para que ele continue nas redes sociais, para que mais e mais pessoas ouçam falar das verdades bíblicas e do nosso Salvador Jesus. Então, amigo, eu espero muito do fundo do meu coração que você adquira o livro, que você participe dessa aventura intelectual comigo, seja num curso, seja num livro, e também espalhando o evangelho através dos replicadores e das mensagens que a gente tem feito nas redes sociais. Um grande abraço, seja muito bem-vindo a esse site, e que você possa permanecer aqui sempre que quiser. Um grande abraço e fique com Jesus.